Oi, Miriam. Pessoal, então eu iniciei a gravação da nossa aula hoje. Nós iniciando aí o mês de julho, né? E como eu falei com vocês, a gente vai ter um início de componente um pouco mais intenso e depois vai ser mais, acredito eu, mais light, né? Então, a aula de hoje que eu preparei para vocês é o seguinte, a gente vai conversar um pouco sobre transposição didática, fãzinha e jogos didáticos para o ensino de ciências e saúde. Antes de começar a falar, eu queria perguntar, fazer uma consulta para vocês aqui. Quem sabe o que é transposição didática? Sem pesquisar, eu já sei, Dani, eu já sei o que é. Bota aí no chat, quem sabe, ou quem não sabe, coloca aí, eu não sei. A gente, deixa eu ver quantos, somos 12? Sânia, levantou a mão. Eu acho que tem a ver com desvio, alguma coisa assim. Desvio? Como assim? É porque eu posso estar fazendo uma comparação errada, mas teve a transposição do Rio São Francisco. Ah, entendi. Se fosse o desvio das águas, não sei se tem a ver, mas eu penso que é alguma coisa parecida. Entendi. Miriam? Se eu não me engano, transposição é a forma que a gente consegue pegar determinada aula ou determinado produto feito em uma aula e usar em outro local. Tipo, fazer um jogo e usar numa feira de ciências depois. Uma capacidade de transpor isso. Ótimo. Tem muita a ver. Não só isso, mas tá certa. Tá certa. É um pouco mais amplo, mas Miriam tem... Tá certa também. Mais alguém quer falar? Então, eu tô ouvindo aqui, Bianca não sabe, Deise, Dirlei, Dara, Natiele. Então, vou considerar que a maioria não sabe. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso hoje. No início de cada aula, eu sempre, às vezes até na chamada, né, quando eu mando o link da aula, a gente já expressa qual vai ser o objetivo da aula. Então, na aula de hoje, o plano e a meta é o seguinte. Primeiro, eu vou mostrar essa apresentação que eu preparei para vocês, para a gente ir conversando sobre o tema. E a ideia é falar um pouco sobre o que é transposição didática e a questão, a conexão com jogos e atividades lúdicas, de maneira geral. E no segundo momento da aula, eu vou dar um feedback da atividade 1 aos grupos, que é aquela atividade que os grupos postaram no SIGA, em relação à elaboração do jogo usando o Arco de Magueres. E eu coloquei aqui, né, a etapa 3 do Arco de Magueres. Na verdade, não vai dar tempo da gente adentrar, mas a etapa 3, ela já vai, ela tá fluindo, né? Porque os encaminhamentos da aula de hoje já é a condução para a etapa 3. Então, deixa eu ver aqui. Teve gente que pediu para entrar, eu autorizei, mas eu acho que ele não entrou. Então, acho que foi o Jamison. Enfim, qualquer coisa ele pede de novo. E aí, em relação à etapa 3 do Arco de Magueres, que é a etapa de teorização, eu vou fazer um atendimento personalizado por grupo, porém, eu já criei uma pasta no Google Drive com alguns artigos gerais, que depois eu vou estar comentando com vocês, mas que podem ser acessados por todos, tá? São oito artigos, por enquanto, que tá lá. Não tem a ver, essa pasta não tem artigo sobre transposição de idade, que é sobre a questão do uso de jogos na área de ensino e nas temáticas de diversificação da vida, evolução e etc, tá bom? Gente, qualquer coisa, para não ficar amassante, vocês vão levantar a mão ou já abrem o microfone para ficar mais dinâmico, certo? Ah, foi Jamison que entrou naquela hora, que agora que apareceu. Certo? Então, para quem chegou depois, eu queria saber, Jamison e Williams, vocês sabem o que é transposição didática? Só para a gente dar seguimento aqui à nossa conversa. Queria que vocês... Pode ser no microfone ou no chat mesmo. Se sabe o que é transposição didática. Não precisa pesquisar, é só para a gente ter um ponto de partida aqui. Jamison, não. Então, você sabe, Williams, transposição didática? Já ouviu falar? Não sei se o Williams está ouvindo. Não. Então, vamos lá. Então, o bate-papo hoje é esse, gente. Vou começar aqui dando uma contextualizada, né? Então, a transposição didática, ela é vista... Na verdade, não há um consenso se a transposição didática é um conceito ou uma teoria na área do ensino de ciências. Porque quando a gente vai nos periódicos, nos livros, existe uma vasta literatura sobre o tema transposição didática na área de ensino. Alguns pesquisadores falam que é teoria da transposição didática, outros falam que é um conceito. Então, eu... E alguns falam de uma outra perspectiva, como um instrumento. Então, eu vou colocar algumas colocações aqui, tanto como instrumento, quanto como conceito, quanto teoria. Porque o meu papel aqui não é bater o martelo sobre o que é, né? Essa discussão está aberta. Mas só para destacar para vocês já começar esse bate-papo dizendo isso. Então, a Adalana diz o seguinte, que a transposição didática é um instrumento através da qual se transforma um conhecimento científico em conhecimento popular. Para que ele possa ser ensinado pelos professores e aprendido por alunos. E isso implica ter que analisar, selecionar e fazer uma contextualização do conhecimento científico, dando ela importância, juízo de valor, ou seja, dando contexto para as pessoas envolvidas, né? Então, quando eu vou falar de um assunto, que é um conhecimento científico, eu tenho que, para trazer para a minha realidade de sala de aula, contextualizar para a realidade dos meus alunos. Até isso, o Paulo Freire dizia, né? Que é importante a gente trabalhar com a realidade. E ele chama de temas geradores, que são os temas que interessam, que fazem parte das vidas, né? Das pessoas que estão ali, para não ficar aquele, aquela aula, aquele conhecimento totalmente desconectado da realidade. Eu ia começar a aula com exemplos para depois dizer o que era. Mas eu escolhi primeiro falar o que é e depois eu vou mostrar exemplos. Mas as duas propostas são legais. Primeiro mostrar o exemplo e depois vir para o conceito. Está vendo esses dois gatinhos aqui? Esse senhor aqui que está rindo, o nome dele é Michel Verre. Ele que é, na literatura, reconhecido como aquele que introduziu a terminologia transposição didática por volta de 1975. Ele é um sociólogo. E ele é bem famoso, né? De ser o pioneiro nesse assunto da transposição didática. Um outro que seguiu os passos do Verre foi o Ives Chevalá, que ele é bem conhecido porque ele deu continuidade a esse estudo sobre a transposição didática. E tem livros que ele escreveu mostrando como se dá a transposição didática. Ou seja, como acontece o processo em que um saber científico sai desse campo científico até chegar em sala de aula. porque o que é importante a gente pensar aqui? Uma coisa é, por exemplo, vamos dizer, a gente está agora em julho de 2021. A pandemia, por exemplo, ela foi declarada pandemia em março de 2020. E as vacinas, elas já estavam sendo produzidas, não para a Covid-19, né? Mas da família do coronavírus há alguns anos, porque já existe a família de coronavírus, né? Já tem vários vírus que são parte da família coronavírus, coronavírus, que já são identificados. Então, já tinha uma base de vacina sendo estudada. Quando foi declarada pandemia, toda a comunidade científica se voltou para produzir vacina, para produzir medicamentos, para combater o vírus, né? Então, é um conhecimento, no caso que eu estou falando, né? Do desenvolvimento da vacina que está no campo científico, certo? Para esse conhecimento hoje virar um debate em sala de aula, por exemplo, ele precisa ser transformado. Porque se eu pegar um artigo que foi publicado no Lancet, na Nature, que descreve o processo de elaboração de vacina e simplesmente pegar esse artigo, mesmo que eu estou falando em revistas importantes na área das ciências em inglês, mas vamos dizer que seja uma publicação científica em português. Não faz sentido eu pegar o artigo com aquela linguagem científica cheia de terminologias específicas, né? E chegar para o meu aluno na educação básica e até na universidade, eu simplesmente pegar aquele artigo e jogar, leia. Então, é necessário que haja um tipo de tratamento dessas informações, né? Para que ela se torne uma maneira de a gente trabalhar esse conhecimento, esse saber, de uma forma mais adequada, de modo que eu pego esse conhecimento científico, eu, enquanto professora, vou analisar, vou fazer um tratamento, né? Como eu vou trabalhar essas mensagens para que eu aborde em sala de aula, para que meu aluno possa compreender. Então, no livro, o Shevalah, ele chama atenção para a importância da compreensão desse processo por quem? Por nós que lidamos na área de ensino, nas disciplinas ligadas, sobretudo, às ciências da natureza, certo? Então, a gente está aqui no contexto de um curso de licenciatura, formando professoras e professoras que vão atuar na educação básica, inclusive pode atuar em outros níveis, né? À medida que vocês forem se especializando, se assim quiserem, fazendo mestrado, doutorado, para também estar atuando, né? Em salas de aula de outros níveis de ensino. Então, a transposição didática, segundo o Shevalah, é o trabalho de fabricar, essa citação dele é muito replicada em trabalhos, né? Eu até coloquei entre aspas. A transposição didática é o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber, produzido pelo sábio. Ele usa esse termo sábio para dizer que é o cientista ou pesquisador. Então, é fazer um objeto de saber que é produzido por essas pessoas, a comunidade científica, a ser um objeto do saber escolar, certo? Então, o que envolve tudo isso? As relações em sala de aula, com aluno, professor, e também o saber ensinado. Tudo isso compõe uma relação que a gente chama de relação didática. A gente sempre, né? Eu acho que vocês falam muito, né? Já falaram em outros, no quadro mestre anterior, eu já tive professoras que tinham uma boa didática, quando vocês comentavam lá, dos anos anteriores, na escola, e com certeza vocês comentam entre vocês, né? Em relação até aos professores da universidade. Então, quando... Lembrando de dar um desconto, né, gente? Porque esse contexto pandêmico está um desafio para todo mundo. Não um desafio só técnico, né? Um desafio psicológico que envolve várias questões. Mas eu digo assim, em sala de aula, principalmente quando a gente tira agora o contexto pandêmico, que é bem complexo, né? A gente sempre consegue pensar, poxa, aquela aula, aquele professor tem uma boa didática, não é isso? A gente pensa, ou então, nossa, que professor chato, que aula... Às vezes não é nem a coisa do professor. Às vezes é a técnica usada naquele momento. Algumas vezes o professor consegue dar uma aula com uma boa didática, e em outro dia nem tanto. Porque é complexo, né? A questão da didática, ela envolve não só a questão de dominar a técnica, mas envolve outros elementos que não são somente esses, né? Relacionados à questão do fazer profissional. Parece que tem gente chegando aqui. Aí, esse esqueminha que tem aqui no slide mostra, né? O saber sábio é o saber científico. Ele, para se tornar um saber a ensinar, que é o objeto de ensino, ele passa por transformações. O que o Shevalah chama de nósfera. Eu vou falar um pouquinho no próximo slide, por que ele fala isso de nósfera. E que esse saber ensinar envolve o saber do professor, que é quando o professor se apropria do saber científico, né? Para transformar esse conhecimento, para torná-lo um objeto de ensino, que, por sua vez, vai passar por transformações, que envolvem a questão da didática, para chegar no saber ensinado, ou seja, no contexto do saber escolar. Certo? Eu vou falar mais um pouquinho, depois eu vou abrir para vocês comentarem alguma coisa. Só queria falar esse tópico aqui, antes de calar a boca. O Shevalah, ele fala, nesse livro, né? Que ele, essa publicação de 1985, ele chama de nósfera, essa entrada, né? Que é a seleção do que entra. Então, por exemplo, aqui, né? O saber sábio, que é a primeira etapa, que é o saber que vem, o saber duro, que é o conhecimento científico, é aquele saber que é criado no laboratório, nos centros de pesquisa, nas universidades. É o saber sábio, certo? É um saber que não é o saber ensinado, é a pesquisa, a pesquisa básica, certo? Então, aqui é o saber sábio. Então, essa entrada, ou seja, quando a gente vai selecionar o que entra e de que esfera, de que tipo de suporte, qual o texto e qual o material, a gente vai colocar nessa esfera do saber ensinar, ele chama de nósfera, que é essa transição do saber sábio para o saber ensinar. Por quê? Porque ele chama que existe uma esfera invisível que envolve, né, uma etapa para a outra, que é esse processo de transposição didática, que é essa transformação. Então, são as escolhas, são as seleções, é o tipo de contextualização. E isso envolve também uma organização de saberes, que vai dizer o que ensinar e como ensinar, que aí já é a parte da didática. Então, tá, Daniela, o que você quer dizer com isso? Isso aqui ninguém precisa decorar. O que que me, meu objetivo aqui, mostrar esse esquema para vocês, é para, primeiro, vocês entenderem o que é transposição didática, enquanto uma terminologia, um conceito, uma forma de pensar, isso é uma coisa, que lá para o final a gente vai retomar, e entender um pouco, pelo menos basicamente, o processo de transposição didática, que tem essas três etapas básicas, que é, primeiro, partir de um ponto inicial, que é o saber científico, em seguida, ele vai para uma segunda esfera, que é a saber ensinar, ou seja, essa transformação do saber científico em uma maneira que eu vou poder explicar para alguém esse conhecimento, e o saber ensinado é como os alunos aprendem e como eles se apropriam desse conhecimento, que é o que acontece em sala de aula. Esse processo envolve a didatização, que é a maneira como o professor escolhe material, estratégia metodológica, a gente já viu em Prática Zoom, por exemplo, algumas estratégias metodológicas, e a gente está vendo aqui também, que é aquela, o que que eu vou usar de estratégia na minha aula. Então, na aula, em Práticas Zoom, a gente aprendeu a fazer plano de aula, e em Práticas 2, a gente viu um pouco de técnicas de ensino, a gente viu como fazer uma sequência didática, e agora, a gente está aqui pensando a transposição didática no contexto, não só de ensino formal, de vários espaços, porque isso ocorre no processo educativo, e o processo educativo não é exclusivo da sala de aula, existe a educação, o contexto formal e não formal, a gente vai ver mais adiante, não nessa aula de hoje, e, então, é mais amplo, né, esse processo, e envolve essas três, essas três etapas. eu vou falar esse slide, depois eu falei que eu ia parar no anterior, mas esse aqui é uma continuação, não queria não falar ele antes de abrir para vocês comentarem. Esse esquema ainda está dentro da explicação do que é a transposição didática, né, das etapas. Tem duas coisas que o Che vai lá atrás, que é a questão da transposição externa e a transposição interna, mas antes eu vou mostrar esse quadro que está aqui. Então, primeiro, como eu estava mostrando na imagem anterior, né, que é essa coisa do saber sábio, saber ensinar e saber ensinado. Quando a gente fala do saber sábio, a gente está falando do conhecimento científico sobre determinado tema, né, é a construção dele. Quando a gente vai para aquela etapa dois, que é o saber ensinar, a gente começa a pensar o conhecimento que precisa ser ensinado, né, e aí envolve, gente, uma coisa que nos interessa muito na área da educação, que é, que embora a gente não, a gente vai ver mais adiante em outras práticas, né, quando a gente vai ver negócio de currículo, de, desses assuntos da estrutura, né, de documentos na área da educação, é pensar como esse saber científico, ele adentra o currículo, né, então a gente, quando a gente tem alguns componentes curriculares que a gente vai ver a história da área de ensino de ciências, a gente vê um pouco isso, que isso, o currículo, ele vai mudando ao longo do tempo e depende muito das políticas, né, da política pública, dos governos que vão passando e vão alterando as, os currículos, é uma luta, né, uma luta de poderes, inclusive. Então, da etapa 1, que é o conhecimento científico, a gente vem na questão do que entra, né, o que que o currículo, é, nessa, nessa disputa do que é importante entrar ou não, por exemplo, há muito tempo atrás, a gente não tinha questões de diversidade, de, de questão de diversidade étnica no currículo, isso não era problematizado, isso não aparecia, era aquele ensino, naquela perspectiva do colonizador. Então, quando a gente está na escola, quem nunca, né, gente, a gente está lá na aula de história e aí o professor traz aquele, aquele assunto, eu acho que isso já mudou na geração de vocês, mas na minha não, né, eu aprendi assim, que era aquela, aquela, os livros didáticos, né, já traziam aquela chegada, né, do, das, das caravelas no Brasil, como se fosse o Brasil sendo descoberto. e, na verdade, hoje, com toda a, a crítica atual, né, e a mudança nos currículos, a gente tem uma outra perspectiva, que é da invasão, a invasão cultural, a invasão de todos, em todos os sentidos, da violência, né, então, isso é um aspecto de currículo que ele muda ao longo do tempo, e o que que vai implicar essas mudanças? Discussões e disputas políticas, ideológicas, enfim, em várias instâncias, então, o conhecimento científico, ele existe, agora, para ele, é, adentrar na sala de aula, ele tem que passar por essas etapas, né, e o currículo é uma delas, o que que entra e o que não entra no currículo, aí vai depender de quem está mandando, né, quais grupos estão, é, mandando, né, envolvidos nessas questões. aqui no item 3 tem conhecimento sobre o saber efetivamente ensinado, que a questão já entra na coisa do saber ensinar, né, é, a retratação do saber nos livros didáticos, nos materiais paradidáticos, dispositivos e modos de textualização escolar do saber científico, então, aqui é a aplicação do que eu falei no item 2, e no 3, que está aqui nesse quadro, é, já entra a coisa do que o aluno aprende, conhecimento sobre o saber efetivamente aprendido, né, do saber do ensino, caracterizado como objeto de ensino, até assimilação pelos estudantes. Eu não gosto desse termo assimilação, porque dá uma ideia como se os alunos e alunas fossem uma tábua rasa, que absorve conhecimento, e não é assim, né, assimilar. Apesar de que existem muitos autores e autoras da área da educação que usam esse termo numa perspectiva de educação dialógica, né, da assimilação, mas, enfim, isso é uma discussão aí de termos, a gente não vai entrar. Então, essa etapa do saber sábio para o saber ensinar, é uma etapa que é chamada também de transposição externa, e essa do saber a ensinar para o ensinado, é uma etapa de transposição interna. Por quê? Porque aqui é lidar com conhecimento científico, que é feito nas instituições, nos institutos, né, no centro de pesquisa, para transformá-lo em conhecimento a ser ensinado. Isso opera, é uma transposição externa. Já o objeto a ser ensinado com o que é aprendido, é uma coisa que vai no nível interno, né, então é chamado de transposição interna. Vou parar um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar? Tudo tranquilo? Posso continuar, então? se puderem dar um feedback aí no chat, eu agradeço. Sim, Williams, tem a ver com isso também, que é a questão do, o Williams colocou aqui, a transposição externa é como se fosse uma tradução para a linguagem do educando, e também, eu acho que, acho não, tem isso que o Williams falou, a questão da tradução e também da contextualização para a realidade, né, dessas pessoas envolvidas no processo de aprendizagem, e também, verificar ou, de alguma forma, aprender se, de fato, o que foi proposto a ser ensinado foi realmente compreendido, certo? Tá, já que a Aline falou que entrou agora, beleza, eu vou disponibilizar depois a aula. É, é nesse sentido mesmo, certo? Então, eu vou fazer uns comentários aqui de uns tópicos que o Pietro Cola traz, que é um pesquisador bem importante na área de ensino de ciências, sobre a questão da transposição, né, ele fala que é importante modernizar o saber escolar. Ele faz uma núpula discussão, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. muitas vezes a gente vê nos próprios livros didáticos uma propagação de conceitos defasados. Então, o exemplo que eu estava dando, né, de livros que trazem a invasão dos portugueses ao Brasil como se fosse o Brasil sendo descoberto, trazendo de uma forma implícita uma série de imaginários, de símbolos, de preconceitos arraigados, normatizando, ou seja, vendo como se fosse normal, né, a invasão dos europeus ao Brasil como se o Brasil só passasse a existir depois que eles chegaram. E sendo que não, né, o Brasil já existia, já tinha sua cultura riquíssima, sua biodiversidade, seus saberes, suas línguas. Então, a gente não passou a existir com a chegada dos portugueses. E quando a gente faz, existem linhas de trabalho, né, de análise de livro didático na área de ensino, e é muito curioso, porque se você escolher, né, ah, vou estudar aqui, vou analisar como o tópico educação ambiental, o uso da água, é abordado nos livros do sexto ano. É impressionante, melhorou muito, gente, melhorou muito das últimas décadas pra cá. Mas era assim, cada coisa que você achava nos livros de preconceito, de visão antiquada, defasada, quando você também procurava, ah, deixa eu ver aqui nesses livros, como, será que tem uma biodiversidade étnica nas representações? Isso também melhorou muito, antigamente, os livros didáticos só tinha, assim, a representação, quando era pra um exemplo de progresso, um exemplo de avanço tecnológico e tudo, pessoas brancas, né, sorrindo e tal. Quando queria mostrar países subdesenvolvidos, nações atrasadas e tudo, sempre as pessoas negras, com cara de triste, de coitada, sofrendo. como se a África e como se outros, tantos outros tecnologias, né, que nós temos hoje, não tivesse surgido da negritude, como se não tivesse surgido o berço do mundo no Egito, e tantas coisas que isso simplesmente não aparecia, e ainda não aparece, mas melhorou bastante. Então, essa representação do negro como algo triste, pobre, feio, sujo, era muito recorrente, de uma forma muito dominante nos livros, né? Então, é preciso modernizar o saber escolar e evitar a propagação desses conceitos e de representações que não são inadequadas. Outra coisa, quando você pegava um livro de física, você vê muitas vezes o conteúdo que está abordado ali é de uma física moderna, que a gente já tem uma física contemporânea que deveria estar sendo mostrada nesses livros. Eu não estou dizendo que muitas leis, né, conhecimentos, conceitos da física moderna, da física clássica, elas devem tudo para o lixo de forma alguma. Muita coisa está valendo, mas, às vezes, os livros, eles, eles, não tem essa atualização. Agora, de novo, eu acho que tem muito livro bom, eu tenho filho, né, com idade escolar, eu vejo os livros, são muito melhores, mas eu digo assim, você tem que analisar o livro, quando a gente vai fazer trabalho de análise de livro, vale a pena até analisar os livros que são usados na escola municipal, na escola estadual e na escola particular. Até para você ver, fazer uma análise se há nuance, discrepância, né, dos assuntos, da qualidade, dos temas, né, de como aquele conhecimento está retratado nos livros. O que eu estou vendo é de uma realidade de escola particular. Agora, a gente tem que ver como está sendo, né, os livros didáticos de outras perspectivas, né, porque para a gente, que é da área do ensino, nos interessa, de qualquer, independente se é particular, estadual, municipal. A melhoria da nossa prática docente e os materiais envolvidos tem que ser de qualidade em qualquer âmbito, né. O que eu estou falando é que quando a escola é particular, muitas vezes o cuidado é maior, né, e quando a escola é estadual, municipal, às vezes isso não é levado em conta. Óbvio que existem pessoas sérias na gestão escolar, em todos os âmbitos, municipal, estadual, federal. O problema é que, muitas vezes, por questões políticas, os livros apodrecem nos depósitos, ou a compra do material é defasada, ou seja, tem essas questões de ingerência que envolvem mais a questão política do que a questão da competência mesmo das pessoas envolvidas, certo? Outro ponto que o Pietro Ocola fala é que é importante atualizar o saber a ensinar, ou seja, quando eu fui aluna da Uneb, né, lá nos anos 1900 e bolinha, eu aprendi, eu tive algumas aulas de didática, na época não existia, existia, né, a ideia de projetos, de métodos ativos, mas não estava, não tinha chegado no meu currículo da Uneb, né, era uma coisa que estava no âmbito do estudo, lá em outros países, né, já estavam sendo aplicados, mas na minha realidade, na Uneb de Teixeira, não estava em nosso currículo, então não tive essas aulas, eu só fui ter contato com a ideia de metodologia ativa quando era aluna do doutorado, e eu só tive mesmo, assim, um componente, e eu que tive que correr atrás para poder fazer concurso, né, para trabalhar com isso. Então, o Pietro Cola fala uma coisa muito importante, e eu sempre digo para vocês, já falei, né, no quadro de mestre passado, que mesmo vocês tendo, por exemplo, eu, na área de práticas, outros professores, em outras áreas de conhecimento, que a gente dê o nosso melhor, que a gente estuda para dar aula, que a gente prepara, né, uma coisa com toda rigor, seriedade, e atualizando sempre os materiais, vocês nunca vão estar, na verdade, nenhum ser humano, ninguém está pronto e acabado. Enquanto a gente está vivo, tudo continua sendo. A gente sabe que uma das coisas que é a natureza do conhecimento científico é ele não ser acabado, ele sempre se transforma. Então, as teorias científicas, os conceitos, eles estão sempre aí abertos a serem questionados, quebrados, refutados, não é isso? Então, da mesma forma, é importante a gente sempre atualizar o saber ensinar. Então, hoje, vocês estão aqui na UFSB, em 2021, 2020, né, para quem já está um pouco mais, a realidade da universidade é trabalhar com metodologias ativas, certo? Porém, a gente não sabe, daqui a alguns anos, se isso ainda vai estar em voga. Então, por exemplo, existem autores, mesmo na atualidade, em 2021, que a tese, né, dessas, de alguns grupos é de que essa metodologia ativa é apresentada como uma panaceia da salvação da área de ensino e não é bem assim. E eu gosto de ler também. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu, particularmente, porque eu também sou da área da pesquisa, eu não gosto de seguir correntes. Por exemplo, quando eu sigo uma área, eu gosto de ler textos também que tragam algumas perspectivas de crítica àquilo, né? Então, eu me lembro, quando eu queria trabalhar, eu fiz um projeto de mestrado, e no meu projeto de mestrado, que eu tentei em cinco, cinco instituições, doida, fiz cinco projetos diferentes. E um deles que eu tentei na UF era sobre o uso de experimentação para aulas de ciências. Eu estava defendendo isso como a, né, a salvação da lavoura. E eu botei o meu projeto todo defendendo de que o uso de experimento na área de ensino era, né, tipo, maravilhoso e tal. E aí, a banca me esculachou, né, no dia da entrevista, no sentido seguinte, falando, você em seu texto, você só traz autores que concordam que os experimentos são, facilitam o entendimento, a aprendizagem e tal. Mas, existe uma literatura contrária a isso. Você, consultou essa literatura, eu, gente, óbvio, eu gelei. E aí, eu tentei, me resolvi, né, eu consegui ir adiante nesse processo da UF, mas eu nunca esqueço isso, né, e foi nesse feedback, dessa entrevista, que eu, desde então, toda vez que eu ia fazer um projeto, eu pensava, nossa, eu tenho que tomar cuidado para não colocar aquilo como se fosse no pedestal, sabe? Então, toda vez que eu vou escrever um texto, eu não digo, assim, uma apresentação de trabalho, mas um texto, assim, um artigo, que é mais aprofundado, eu sempre tenho cuidado de colocar, nem que seja um parágrafo de autores que relativizam aquilo, sabe? Por exemplo, eu vou fazer um texto defendendo o uso de tal coisa, mas aí eu vou dizer, entretanto, tal e tal autor fala para ter cuidado no uso dessa ferramenta por causa disso e disso e disso, entendeu? Então, é bom sempre você trazer um olhar de cautela da literatura, não é você dizendo, é dizer assim, existem autores que falam isso e isso e trazer para não botar aquilo ali como se fosse um aprendizado, gente, que eu peguei para a vida. Então, assim, tudo bem, a gente está aqui em práticas três, vocês vão fazer um resumo, né, que é o trabalho final junto com o jogo, talvez não precise colocar isso no resumo, mas mais adiante que vocês vão fazer projeto, vão fazer artigo, né, vocês, eu vou voltar nesse assunto no futuro, que é sempre importante você trazer um contraponto no seu texto. Vamos lá, que eu estou muito nesse detalhe aqui. Então, é isso, é inovar as estratégias didáticas, então, hoje a gente está aqui falando desses assuntos, em práticas quatro, vamos falar outro e outro e outro, a gente sempre, né, a gente está trazendo a proposta do currículo, da licenciatura atual. Esse currículo, ele pode ser melhorado e provavelmente vai daqui a uns anos, né, e assim vai, gente, então, a gente sempre precisa se atualizar. Eu sou fanzineira e eu ainda assisto o mini curso de fanzine, esses dias eu aprendi um monte de coisa nova, então, não tem essa coisa de, ah, eu sei tudo e acabou, não, a gente continua, então, lá para adiante, você está na sala de aula, ah, meu Deus, professora Daniela nem me passou isso em práticas, sabe, não se iluda. Aqui, eu gosto de dizer que práticas é como se fosse uma caixa de ferramentas, é uma caixa de ferramentas, você é o profissional, né, o mecânico da sala de aula, você, a cada vez que você estiver na sua prática docente, você vai abrir sua caixa de ferramentas e vai ver, o que é que eu vou usar? Eu vou precisar fazer um plano de aula, opa, aprendi, eu vou aprender, eu vou precisar fazer uma sequência didática, eu também já sei. Quais metodologias são mais adequadas para eu colocar nessa sequência didática que eu vou ter que fazer aqui? Ah, vou usar debate, ah, vou usar uma oficina, enfim, então, com base no que a gente viu, né, vocês, o que é importante também? Em Práticas 2, eu mostrei um panorama de metodologias, mas a gente não aplicou todas, não só por causa da questão pandêmica, se fosse presencial também, não ia dar, então, não ia poder ficar, gente, hoje eu vou ensinar para vocês rotação por estação, gente, hoje eu vou ensinar debate, não, o que eu vou fazer é aplicar algumas dessas metodologias nas práticas, então, a gente já teve alguns debates, a gente já teve oficina, então, é isso, é aplicar e vocês vão ver na prática, né, vocês como objeto do processo da metodologia, mas, não todas também, porque existem muitas metodologias, muitas mesmo, então, a gente sempre mostra um panorama do que existe e a gente aplica algumas ao longo das práticas, não é isso? Outro ponto que o Pietro Cola fala é articular o saber antigo com o novo, então, é importante que nós, professores, saibamos contextualizar para os nossos alunos como se dão, como se dá a transformação do conhecimento, então, se eu estou falando aqui um assunto com o meu aluno e esse assunto, ele teve uma série de revoluções científicas, ou seja, evolução, a professora que está abordando base do pensamento evolutivo, provavelmente, ela vai contar uma história de como se transforma as perspectivas de entendimento, de compreensão do pensamento evolutivo ao longo da história da ciência, então, cabe a nós professores fazer uma articulação do saber antigo com o novo, então, quando eu vou falar hoje do neodarvinismo, da epigenética, como eu posso articular o neodarvinismo com as primeiras ideias de evolução lá atrás, como que eu posso articular epigenética com os pensamentos anarquistas, porque existem algumas conexões, para que meu aluno compreenda que o conhecimento científico, ele não brota da noite por dia, é uma construção que se dá ao longo do tempo, né, e essa construção, ela não é, ela não é uma coisa assim, linear, ele tem rupturas, tem momentos que fica estagnado, tem momentos que tem muitos avanços, enfim, então, a gente precisa contextualizar isso, o outro tópico é transformar um saber em exercício e problemas, que é aquela coisa da gente promover a investigação e o fazer, né, então, por exemplo, essa proposta de criar um jogo com as temáticas de diversificação da vida, né, ela é uma questão que envolve a investigação, porque vocês trazem uma problemática que vocês observam, né, da realidade, né, como a gente propôs, né, a questão de qual o problema que vocês veem que envolve a questão do ensino e das temáticas de diversificação da vida, então, a partir disso, vocês vão propor algo que possa contribuir para minimizar esse problema, e com isso vocês vão criar o jogo, certo? Mas, para isso, vocês vão envolver a questão da pesquisa, que é se debruçar nos tópicos que a gente chama de pontos-chave, né, no arco de magueireja, ou seja, ah, vou estudar seleção natural e especiação para poder fazer meu jogo. E o fazer, né, propriamente dito, que é a mão na massa, que é, tá dentro também das metodologias do maker, né, que é fazer. Então, é você criar algo a partir de um ato, de um ato criativo que envolve, ah, vou criar um jogo, vou criar o tabuleiro, vou criar as cartas, enfim, meter a mão na massa. O último tópico é tornar um conceito mais compreensível, que, na verdade, é a síntese de tudo, né, o que que a gente quer? A gente quer que aquele conhecimento, que, para muitos, é um conhecimento que tem de difícil entendimento, né, a apreensão, para que ele seja compreendido. Então, gente, isso tudo, o que que está por debaixo disso tudo? A alfabetização científica, porque, o que que a gente quer, né, aí tem outras áreas da área de ensino de ciências, que é CTSA, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, tem, como eu falei, a alfabetização científica, o letramento científico, que é a preocupação, a divulgação científica, que é a preocupação que nós da área da ciência temos de fazer com que o conhecimento científico, ele possa chegar de uma forma popular, de uma forma acessível para todas as pessoas, que qualquer pessoa, nossa avó, nossa tia, seu Zé da Esquina, qualquer um, possa entender como funciona a ciência, ainda que não use os termos técnicos, mas que ele possa ter um entendimento de que realmente a vacina, como ela é feita, de uma forma geral, sem aquelas coisas de, ah, vem um chip dentro da vacina, a vacina altera o DNA, a vacina causa isso, entende? Ter um entendimento da ciência é poder, porque a CTSA, ela traz isso, né, esse movimento. Quando a gente entende minimamente como funciona a ciência, suas consequências e seus avanços, seus riscos, né, suas implicações éticas, a gente consegue fazer um juízo de valor, ou seja, analisar situações e dar a nossa opinião, mas para isso a gente tem que ter acesso à informação de qualidade, ou seja, correta, com credibilidade, e também ter um entendimento, uma interpretação de texto, né, compreender o todo para que a gente possa emitir a nossa opinião. Então, hoje a gente vive esse drama, né, que é esse drama das fake news, do negacionismo, por quê? Porque a gente não tem uma uma alfabetização científica, de fato, né, disseminada na sociedade, e isso não é só um problema do Brasil. Deixa eu dar uma respiradinha aqui, deixa eu ver se alguém comentou. Obrigada. Ah, tá. Pois é, o William, você tem que tomar cuidado, a gente tem que, mas é o que eu falei, quando a pesquisa é mais aprofundada, a gente tem que ter esse cuidado, quando é um, uma coisa mais simples, até que não, mas é bom a gente ter esse, esse, essa consciência, né, de que tudo que a gente trabalha é bom a gente saber os prós e contas, porque se alguém vier de uma outra linha, né, que é contrária ao que a gente está trazendo, a gente vai saber debater com essa pessoa. Agora, se a gente não sabe o que o outro, né, pensa em relação às outras linhas contrárias, quando a pessoa traz um questionamento, a gente pode ser facilmente, né, abatido na argumentação. Então, é importante a gente ter um acesso amplo àquele assunto, até porque, quando a gente estuda um tema, a gente não pode ficar restrito, né, a gente tem que ver quais são as linhas de pesquisa dessa área, aí a gente vai vendo o que que os outros pesquisadores e grupos dizem em determinado assunto. Bom, eu vi que não tem nenhum comentário aqui, eu vou, eu vou continuar. agora eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, quando a gente fala, né, do saber sábio, a gente, quando, eu vou pegar o exemplo da área de biossegurança, biossegurança, uso de equipamentos de produção individual, e, no caso aqui, eu peguei um saber sábio, né, que, como o Chevala fala, que é o saber científico, a produção de conhecimento, na área de uso de equipamentos de produção individual. Então, eu vou sair dessa ponta, que é a ponta da pesquisa, tá certo? Então, aqui nessas imagens, tem imagens de um estudo, que eu vou estar mostrando aqui o print do estudo aqui, né, que é a avaliação da qualidade de luva de látex utilizada em procedimentos odontológicos. Então, é feito por Batista e colaboradores, foi publicado o artigo, e esse trabalho, para ele fazer a avaliação da qualidade das luvas, nesse contexto de equipamento de produção individual, eles fizeram experimentos, né, em que eles fizeram alguns testes para verificar se havia a performance do equipamento, se ele realmente atendia ao que era esperado, e eles fizeram esses testes, como mostra aqui. O objetivo aqui não é eu explicar exatamente o teste, é só vocês entenderem que isso aqui é uma produção de conhecimento, se valendo, né, de experimentos, que gerou essa comunicação científica, né, para gerar conhecimento especializado sobre o uso de equipamento de produção individual, que no caso aqui é da luva, tá, então aqui é a produção de conhecimento científico, ponto. Os testes geraram gráficos, geraram essas tabelas que vocês veem aqui, em que eles vão fazendo o mapeamento, a quantificação de luvas com defeito, porcentagem, enfim, e isso gerou uma comunicação entre pares, que é um artigo científico, relatando os resultados, certo? Um outro exemplo aqui é o pesquisadores analisaram materiais usados em, desculpa, utilizados em máscaras, então existem a máscara de papel toalha, a máscara de algodão, a máscara cirúrgica descartável, a máscara de TNT com várias gramaturas, o que que eles fizeram? Eles fizeram testes, né, pra verificar qual, qual desses materiais que compõem várias máscaras diferentes, de fato, contém as gotículas e os aerossóis que são emitidos no ato de espirrar, de falar, de tossir, tá certo? E aqui nessas imagens, tem aqui as imagens das teias, né, foi tirada com o microscópio eletrônico das gramaturas, né, dos tecidos. E aí, esse artigo aqui publicado, né, quando a gente vai pensar em transposição didática, que aqui é o saber sábio também, então aqui o exemplo que eu dei é de um saber sábio, né, só do saber sábio. Aqui eu já tô mostrando um saber sábio e um material de divulgação científica aqui do lado, que é um saber feito, né, numa perspectiva de transposição didática, mas aqui eu tô mostrando um objeto, que é esses cards de infográficos, certo? Eu não tô dizendo que a transposição didática, ela se resume a um objeto, ela envolve o processo, né, que é pegar o saber científico, que é o saber sábio, transformar naquilo, num processo educativo, que aí sim, no nosso caso, a gente tem a coisa dos cards, dos infográficos, e enfim, várias maneiras, né, e aqui é um exemplo de como esse tipo de trabalho científico, né, que mapeou qual material realmente ele é eficaz, né, pra conter as gotículas, e aqui é de uma maneira mais simples, então ao invés de jogar, ah, vou na praça da bíblia, falar sobre o uso de máscara, vou fazer uns panfletos, ao invés de eu pegar essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, dessa gramatura aqui do, né, do, dos tecidos, eu vou fazer um panfleto com isso aqui, o pessoal vai, o que é isso? É uma aranha? O que é isso? Não tô entendendo. Não, eu vou pegar o entendimento que tá aqui e vou transformar em infográfico pra que eu consiga fazer a transposição didática, então eu vou lá na praça da bíblia usando um infográfico que mostra de uma forma mais simples, ó, a máscara de tecido, ela tem uma eficácia tal, a máscara de TNT, ela tem tal eficácia, a máscara cirúrgica é tal eficácia, certo? Então, com base nas informações do saber científico, eu vou fazer um material que vai me ajudar a fazer uma abordagem didática, de modo que tudo isso é a transposição didática. E aqui, mais um exemplo, né, da vacina, e agora é o último exemplo que eu preparei, né, último não, penúltimo, tem outro do jaleco, mas esse aqui, ele já traz uma maior amplitude de objetos didáticos, né, então, por exemplo, quando eu falei o exemplo da vacina, ela foi criada em laboratório, né, a vacina é um saber científico, tá? Quando a gente pensa em vacina, a gente sabe que existem várias fases de produção, e depois que ela é produzida, ela envolve várias fases de testes clínicos, né, que envolve a fase 1, a fase 2, a 3 e a 4, e existem também vários procedimentos diferentes de pesquisa, que algumas envolvem vetores virais, outras envolvem ácido nucleico, outras envolvem vacina proteica, que é essa variação da tecnologia que a gente vê por aí, né, que são as vacinas do vírus inativado, ou do RNA, enfim, então existe um conhecimento científico, que, como eu falei outro dia, o pessoal de Otazara chama de conhecimento das ciências duras, né, que é o conhecimento hard, então, muita gente fica desconfiado, né, porque a vacina saiu tão rápida, mas é o que eu estava falando, essa vacina da Covid só saiu mais rápida, porque ela já estava sendo feita estudos antes, não para o Covid-19, mas a família de coronavírus já era conhecida, porque o SARS, o SARS, MERS, esses outros epidemias menores que teve antes, já é da família dos coronavírus e o pessoal já estava trabalhando na produção de uma vacina, então o processo de produção da vacina, ela é complicado, ela é longo mesmo, e o outro aspecto que influenciou a produção de vacina ser acelerado foi porque o mundo inteiro se voltou para isso, né, se não fosse isso não tinha saído tão cedo, e o dinheiro também, né, o financiamento. Então, é isso, isso aqui já é um tipo de infográfico, né, que é para divulgar para as pessoas como se dá o processo de produção da vacina, que dá um entendimento mais simples, né, sobre isso. E agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos de transposição didática, rapidinho, sobre a produção de vacina. Então, eu mostrei aqui, né, cadê? essas etapas aqui, que já está um pouco palatável, porque em forma de infográfico, mas eu vou mostrar uma que eu acho que vai ser melhor. Espera aí, rapidinho, deixa eu compartilhar outra coisa aqui. Eu não sei se vai dar para passar o outro vídeo, porque eu não sei se vai rodar o áudio, mas, espera aí, já deixei aqui no jeito, só compartilhar. Só um minuto. Então, vamos lá. Cadê? Tenham paciência, gente, que o meu computador chora comigo, não? Eu deixo muita coisa aberta e eu fecho para a aula, imagina se não fechasse. Mas é bem curtinho aqui, vale a pena. esse vídeo aqui. Vocês estão vendo aí a tela do Instagram? Sim. Ah, tá. Espera aí. Só estou esperando destravar aqui para eu dar o play. Então, eu vou passar aqui para vocês essa animação. Está rodando, né? vocês pegaram do começo a vacina entrando no braço? Eu vou dar um outro play aqui que eu acho que o começo da vacina entrando no braço do gatinho acho que não entrou não. Vou dar play de novo, tá? Tá? E aí? Vá, vá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês estão ouvindo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. sobre ela. Vamos começar? Tudo bem compartilhar objeto tipo celular, pois o novo coronavírus não se transmite dessa forma. Correto. Bota fake nisso, afinal estudos já comprovam que o novo coronavírus pode sobreviver muito em diversos tipos diferentes de objetos superfície. Próxima pergunta. Não preciso me preocupar em higienizar as compras no mercado, afinal eu mesmo peguei na prateleira com as mãos limpas. Fato ou fake? Fake. Correto. Aí ele vai dando feedback, entendeu? Tem umas pegadinhas aqui. Deixa eu ver se eu cheguei. Em caso de sintomas gripais e estando em local público, o mais indicado a fazer é cobrir a boca com antebraço ou cotovelo para espirrar ou tossir. O que vocês acham? Fato ou fake? Fato ou fake? Fato. Certeza? Ops, fake. Olha a pegadinha. Fora de casa devemos usar máscara. O tempo todo, tá vendo? Então, massa, né? Quem errou não foi eu não, viu gente? Foi Bianca? Quem falou? Foi Dara. Eu sou, meu marido disse que eu sou competitiva. Se me sinto bem, todos os cuidados, tudo bem abraçar e beijar as pessoas com quem eu moro. Fato ou fake? Fake. Fake, gente? Errado. Com quem mora pode. Ah, era fato? Vixe, eu errei. Foi. Tá certo. Enfim, é bem legal isso porque ele tem essa dinâmica, né? E lembrando, gente, que a gente consegue fazer quiz no Kahoot, no Google Formulário, né? O Kahoot é melhor porque tem essa coisa de dar o retorno. Então, já botei aí, né? O quiz do esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês Outro jogo. E aí depois eu volto lá pra o slide. Esse aqui não é o jogo em si, eu vou falar sobre ele, né? E aí tem um videozinho que mostra um pouco. Ele foi feito em uma parceria da USP com a Universidade Federal do Paraná. E é da Maria Gotinha. Tem o Zé Gotinha, fizeram a Maria Gotinha. Então, eu, meu filho jogou um pouquinho desse jogo, ele adorou. Peraí que eu vou só mostrar um minutinho de como o jogo funciona. Assim que meu computador destravar. O jogo é legal porque ele traz a coisa da dinâmica da vacina, mas naquela jogabilidade do Pac-Man. E aí ele ficou muito complexo, porque quando você joga, você tem a questão da lógica da realidade, ou seja, tem uma coisa de quem é exposto ao vírus e não tomou vacina, fica doente e aí pode ir a óbito. Tem o caso da pessoa que tomou a primeira dose, então ela tá parcialmente protegida, e aí tem um escudo fraco em torno dela. Se ela encontrar com o vírus mais de uma vez no caminho, na segunda ela fica doente. Quem tomou as duas doses, quando o vírus encosta, o vírus morre. Então, tem essa coisa da complexidade deles terem colocado a coisa da primeira dose, da segunda. Aí tem uns momentos que você tá andando lá no jogo, e aí tem um grupo fazendo aglomeração. Pessoal, olhem que demais esse joguinho que acabamos de fazer. Ele se chama VAC, e aqui eu vou explicar em primeira mão como ele funciona. Basicamente, o objetivo do jogo é vacinar as pessoas. Bom, o jogo foi idealizado por mim, Helga Nakaia, e vários membros da campanha que eu te esquela de vacinas. Tem também o apoio do NCT de vacinas, do CNPT, do Núcleo de Apoio e Pesquisa em Vacinas, da USP, e da Universidade de Filipe do Paraná. A mecânica do jogo foi feita pelo Claudio Torres, que faz informática biomédica na UFPR, com design do Alan de Carvalho, do meu laboratório na USP, e música do professor Murilo Geraldo, da Unicamp. O jogo também é parte do nosso projeto LEVAC. Entre no site e mandem a foto da sua academia de vacinação. E vamos ao VAC. Logo no início, você pode colocar seu nome, e aí começar a diversão. Para ensinar a importância do isolamento social, mesmo com as vacinas disponíveis, nós criamos nas fases iniciais três situações. Na fase 1, todo mundo começa dentro de casa. É muito fácil vacinar as pessoas, é muito difícil vir e chegar até elas. Na fase 2, metade das pessoas estão dentro de casa, e metade fora. O jogador vai reparar que quem está fora de casa se infecta mais facilmente. E na fase 3, todo mundo está fora de casa. Claro que é mais fácil eles infectar pessoas que ficam circulando por aí, né? Reparem que as cores das pessoas são diferentes. As mais lentas, portanto, mais fáceis de vacinar, são azul claro. Porém, se elas encostarem nesse elemento, chamado fake news, elas mudam de cor e andam mais rápido. Quanto mais rápidas elas andam, o mais difícil vai ser para vaciná-las. O oposto da fake news é a máscara. Se uma pessoa que anda mais rápido encosta na máscara, ela passa a andar mais devagar. É como se agora ficasse mais fácil para vaciná-la. A pessoa de cor verde e amarela é a que anda mais rápido, e por isso é a mais fácil dos vírus infectados. Caso o novo coronavírus encoste em uma pessoa não protegida pela vacina, ele irá fazer a pessoa desaparecer e se tornar dois outros vírus. E existem pessoas que adoram se reunir, mesmo com todo mundo falando para evitar contatos necessários. A gente representou isso nessa aglomeração aqui. São pessoas que andam juntas, são mais fáceis de serem infectadas e mais difícil de imunizar. E olha só, como elas estão todas juntas, quando o vírus atinge uma pessoa na aglomeração, eles são um tipo 4 ao invés de 2. Os vírus de cor diferentes representam as variantes virais que naturalmente surgem em uma epidemia, especialmente se a transmissão for descontrolada. Cada variante, dependendo de sua cor, tem uma chance maior ou menor de aparecer. As velocidades das variantes também são diferentes. Vírus mais rápidos infectam mais. O pior vírus é a variante verde. Apesar de se mover devagar, ele tem 50% de chances de infectar até alguém que já está vacinado. Isso é para ensinar que algumas variantes podem, infelizmente, escapar da proteção oferecida pela vacina. Para ajudar o jogador, nós colocamos dois elementos. A ciência, representada por esse frasco, ela é maia verde, e os insumos das vacinas, expressados pela cirina. Caso o jogador encoste nos elementos, a capacidade de vacinação aumenta muito. Então, sempre vá atrás deles. Do mesmo jeito que a gente precisa receber duas doses da vacina para ficar protegido no novo coronavírus, o jogador também precisa vacinar duas vezes cada pessoa. No caso da aglomeração, o jogador precisa vacinar várias vezes. Assim que você recebe a vacina, você não fica imediatamente protegido. Isso porque o seu sistema de defesa precisa de vários dias para montar essa proteção. Quando o jogador dá a primeira dose para alguém, a pessoa, depois de alguns segundos, fica levemente protegida. Isso é representado por esse escudinho fraco. Nesse caso, os dias de rebate o escudo e não é destruído. Se a pessoa não receber a segunda dose depois de um tempo, a proteção desaparece. Mas, se o jogador conseguir atingir uma segunda dose em alguém, depois de alguns segundos, um escudo forte aparece. Nesse momento, a pessoa está vacinada e protegida. Bicho, o cara não. E caso o vírus bata nela... Beleza. Agora, está aparecendo aí um jogo de tabuleiro? Agora entrou. Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. Às vezes, dão umas travadinhas. Ah, beleza. Então, só para não dizer que eu estou mostrando aplicativo, coisa de computador, aqui é um exemplo, e tem vários, gente. É porque eu não vou ficar só nisso, né? E eu vou falar de jogos também na sequência, mas tem o jogo de tabuleiro que ensina sobre o coronavírus de maneira lúdica. Então, esse jogo de tabuleiro pode ser baixado, tem as regras do jogo aqui, né? E eles geraram também um QR Code. Enfim, mas é a lógica do tabuleiro, porque, como vocês sabem, eu botei naquele vídeo, né? Que eu botei na atividade, a gente pode fazer um tabuleiro e jogar no Jamboard. Então, até essa questão da jogabilidade poder se dar também no virtual, ela pode ser feita. Então, o pessoal faz um tabuleiro tradicional, faz as regras do jogo e a gente consegue jogar. Então, não é só vídeo, aplicativo, quiz digital. Existe também essa, uma produção. Tinha um outro que eu tinha aberto aqui. Vou botar esse aqui para vocês, porque esse aí é para inspirar, né? E tem um outro, deixa eu ver se eu acho que é esse aqui, eu vou botar na tela, peraí. Esse aqui, design e cria jogo de tabuleiro para entretencer a criança sobre o coronavírus. Aí, tá vendo o tabuleirinho que elas fizeram? Então, é um tabuleiro, tem a coisa da quarentena, vou botar aqui. Tem algumas variáveis, né? Enfim, aí tem a versão impressa e a gente sabe que a gente consegue jogar também. Enfim, vou continuar aqui a apresentação. Se alguém quiser falar qualquer coisa, a gente pode falar. Então, são alguns exemplos que eu estou mostrando de, eu estou mostrando animação, jogo, essas coisas, e eu parti de quê? Da produção de vacinas, né? Do conhecimento científico. Então, uma coisa que eu queria deixar demarcado é o seguinte, a transposição didática, ela não é só o objeto de ensino, ela envolve tudo, é você entender que você lida com essa transformação do conhecimento científico em, através de um objeto de ensino, de uma estratégia, em conhecimento ensinado em sala de aula. Então, a transposição didática, ela tem essa amplitude. Deixa eu só esperar aqui o... Então, já mostrei esse. Pronto. Aí, agora, para fechar o exemplo, outro exemplo aqui, por exemplo, a área de conhecimento sobre biossegurança, como eu estava dizendo. Então, estudo sobre o uso do jaleco para o profissional de saúde. Aí, tem o estudo que pode ser uma revisão de literatura, que é produção de conhecimento. Tem aqueles estudos de experimentação para fazer teste de quanto ele está e fazer análise laboratorial, né? De passar o suave no jaleco e levar em laboratório para ver se tem a presença de coliformes e tal. Isso é um problema da realidade. Então, o que a gente vê? as pessoas da área da saúde passeando por aí como se o uso de jaleco fosse algo estético, né? Uma coisa de poder, de você mostrar, ó, sou da área da saúde. Sendo que é uma péssima prática, totalmente fora das normas da biossegurança. E, com base nesse problema da realidade, no contexto dos alunos de ciências biológicas da Uneb, daqui de Teixeira, nós partimos desse problema para criar um material, porque não bastava falar nas aulas, ó, gente, tem a regra, não pode andar de jaleco nos corredores e tal, a gente criou um fanzine em que a narrativa do zine, a história contada, a história de caloros que chegaram na universidade, que começa a circular, né, com jaleco, fora do ambiente laboratorial. E, enfim, aí tem uma menina que diz que acha lindo ver os meninos andando de jaleco, aí a amiga dela, você está doida, enfim, é uma história, né, uma história em que traz essa realidade, que no laboratório é um ambiente que existem riscos biológicos de diversos níveis, e a gente trabalha com reagente, com material biológico, que a gente não pode fazer a contaminação cruzada. Então, foi um material, quem escreveu o roteiro foram os alunos, os alunos desenharam, e a gente fez a oficina, né, nós professores fizemos as oficinas e orientamos a parte teórica, a parte de conhecimento, e essa produção foi toda dos alunos. Então, veja, gente, o conhecimento científico sobre biossegurança, que é um problema da realidade, o uso do jaleco fora dos ambientes laboratoriais, foi transformado em um objeto de ensino, que é o fanzine, certo? Feito por eles, e, por sua vez, retornou para a área de conhecimento científico como um relato, né, a gente fez um levantamento sobre os conhecimentos que os alunos têm, sobre o que é biossegurança, o que é equipamento de produção individual, se eles têm interesse ou conhecer algum material educativo sobre biossegurança, para produzir um material, e a gente também perguntou sobre conhecimentos específicos, sobre o uso do jaleco, e fizemos a história em quadrinhos. Então, isso, além de, na área de ensino, também produziu um artigo criado pelos alunos, né, para vocês verem como a roda gira, né, e no final, a gente partiu desses artigos da área, né, da produção de conhecimento sobre equipamento de produção individual com o uso de jaleco, né, e, a partir de um problema, se tornou um objeto de ensino, né, e se tornou artigo de novo. Então, é isso, né, circula o conhecimento. Deixa eu ver se tem. Ah, eu também, Williams, a gente vê. E o pior é que, agora, no contexto da pandemia, tem um risco, mais ainda, né, da pandemia, né, do coronavírus. E aí, gente, alguns exemplos, né, de fanzinhos, matérias educativos, que trabalham nessa perspectiva de transposição didática, de trazer um conhecimento científico de uma forma mais adequada, contextualizada, lúdica, né, aí tem os fanzinhos etnobotânicos que trabalham o conhecimento científico junto com o tradicional para ensinar, né, para abordar os conhecimentos dos usos das ervas. Então, aqui tem alguns exemplos, certo? E aí, eu guardei esse finalzinho da aula para falar um pouquinho dos jogos, né, então, eu tenho uma oficina de jogos que eu estou elaborando, mas eu não consegui terminar para essa aula, eu sou muito perfeccionista e lenta, gente, mas essa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, ela foi preparada dessa vez, porque eu não tinha essa aula pronta, tem um outro slide que eu peguei, assim, que eu já tinha, mas ela foi feita para vocês, né, e eu vou continuar trabalhando essa aula, vou dar umas melhoradas, adequações, vou colocar alguns conceitos, que eu acho que poderia ficar mais completo, mas eu acho que já dá para a gente trabalhar bem, a questão da transposição didática, né, e tudo isso que eu estou trazendo. Então, para vocês entenderem que a gente vai estar trabalhando com essa proposta de fazer jogo didático, né, e que existe uma área, na área de ensino, né, que está se debruçando sobre o que é o jogo didático, o jogo educativo, tem algumas diferenças, a questão da gamificação, eu acho que nessa aula eu não coloquei isso, mas eu posso falar com vocês aqui, peraí rapidinho, cadê? Só para aproveitar a oportunidade, porque eu não coloquei, porque eu tinha começado a fazer a aula de mais completa, e essa aula tinha que ser dada hoje, e como ela ficou com muito texto, eu desisti, então eu vou conversar algumas coisas. Primeiro, o jogo educativo, ele é diferente do jogo didático, e a gamificação, né, no jogo educativo você tem, peraí, deixa eu pegar aqui o resumo que eu escrevi, achei, o jogo educativo envolve a ação ativa, dinâmica, permite ampla ação na esfera corporal, cognitiva, afetiva e social do estudante, o jogo didático, ele está diretamente relacionado ao ensino de conceitos ou conteúdos, organizado com regras e atividades programadas, e que mantém o equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa do jogo. Então, o que a gente trabalha aqui, né, na jogoteca, no nosso componente aqui de Práticas 3, é jogo didático, porque ele envolve a dimensão educativa, mas ele aprofunda os conceitos, a gente tem um objetivo educacional, né, ou seja, didático, de trazer conhecimentos e conteúdos nesse jogo, mas nem por isso a gente quer um jogo chato, né, que seja só para abordar o conteúdo, a gente quer um jogo que tenha divertimento, que tenha entretenimento, então o jogo didático, ele traz esse equilíbrio de trazer a questão da dinâmica, do aspecto afetivo, social, que é do jogo educativo, né, que o jogo educativo, ele é mais amplo, ele não está muito apegado a conteúdo, ele tem aspectos, quando a gente vai estudar objetivo conceitual, atitudinal e procedimental, a gente tem essa dimensão mais ampla, agora, principalmente o procedimental e atitudinal, o conceitual é mais a questão do conteúdo mesmo, que a gente tem aquele, aquele, aquele objetivo de conteúdo, né, de tema, então o jogo didático, ele abrange, é como se ele juntasse os três objetivos quando a gente vai fazer uma aula. E a outra coisa é a gamificação, a gamificação, ela, ela, ela está presente no jogo, ela não é a mesma coisa, a gente pode fazer uma atividade gamificada, a gente, ela traz elementos do jogo para a prática, né, que a gente vai fazer, então existe a gamificação na área educacional, tem a gamificação em outros âmbitos, tem gente que usa gamificação em empresas, né, para fazer dinâmicas, de atingir meta, de pontuação, de ganhar bônus, essas coisas, né, então pega elementos dos jogos, das dinâmicas, as terminologias e coloca nas atividades, eu poderia abrir aqui, fazer um tipo de pontuação, essas coisas, então a gamificação, ela, é uma estratégia que usa elementos e dinâmicas características dos jogos, né, classificações, essas coisas, é uma coisa para engajar, para dinamizar, mas, ou seja, a gamificação, ela está presente no jogo, mas, nem toda gamificação é um jogo, e existe uma vertente de aprendizagem baseada em projetos, em jogos, desculpa, que é, envolve a gamificação ou a produção de jogos ou o uso de jogos no ensino, né, e tem também uma coisa que eu fui conhecer mais novo, que eu até coloquei como um dos tópicos do nosso Jogolude, que é o evento, é o game art, que é bem mais complexo, né, que é você pensar a questão do jogo como uma obra de arte, e eu nem vou entrar nisso porque é bem complexo, mas lá no Jogolude a gente vai ter mesa redonda só sobre isso, isso é bem interessante. Tem uns autores que falam que, deixa eu ver, eu acho que eu tenho até uma citação aqui, achei, game art é uma pesquisa que procura, na linguagem do game eletrônico, desenvolver uma poética artística digital interativa e de compartilhamento de espaços virtuais e instalações na rede de computadores por meio da tecnologia. é uma reflexão onde o lúdico simula situações ou testa a ruptura na desconstrução de modelos sociais. Tem uma outra coisa aqui que o Bruno Mendonça traz, que eu achei interessante, que ele fala que alguns autores, ele cita aqui, ele fala assim, game art é qualquer arte na qual games digitais desempenharam algum papel significante na criação, na produção ou na exibição do trabalho. e a arte resultante pode existir como um game, uma pintura, uma foto, som, animação, vídeo, performance ou instalação, ou seja, como se o game, ele inspirasse a produção de uma obra de arte, que pode ser em forma de performance, instalação, uma animação, que tenha a estética do game. Já tem outros autores que discordam, que falam que o game como objeto de arte é pouco. E sim, é melhor a gente pensar numa proposta de criar arte através do game. Então, enfim, existe uma discussão aí que não é da minha área, que eu estou começando a entender agora, mas é bem interessante também, que é a coisa que a gente trabalha com ciência e arte, mas eu não, eu fui conhecer a game art há pouco tempo. Então, os jogos, eles trazem a perspectiva de envolver a criatividade, a gente tem que pensar na finalidade do jogo, nas regras, no público, o conteúdo que vai abordar, pensar temas que sejam de importância, conectar da realidade, da nossa realidade. Eles podem ser analógicos ou digitais, e ele tem que unir o divertimento e o menino, como eu falei, sem ser chato. E as regras, gente, tem que ser simples, intuitivas, porque a pior coisa que tem, eu acho que vocês vão concordar comigo, é você pegar um jogo e ter que ler um manual enorme de instrução. Então, tem que ser jogo simples, que a gente consiga pegar e já, já sei como é. Então, mas é importante escrever a regra do jogo, então, quando vocês fizerem um de vocês, vocês vão ter que botar isso, né, mas que seja simples. Então, quando a gente vai pensar em um jogo, a gente tem que pensar o nome, o objetivo, os recursos, esses itens, esse slide, eu já coloquei na atividade 1, né, que vocês já me mandaram, que já são 8 e 10, e eu falei que ia dar o feedback para os grupos, e eu ainda estou terminando aqui, mas eu já estou acabando esse slide, mas mesmo assim, eu estou achando que, não sei se eu vou conseguir dar o feedback para todo mundo na aula simples, mas vamos lá. Então, mas isso aqui é importante, por quê? Porque agora, a partir da aula de hoje, vocês vão criar os jogos, tanto que no feedback que eu vou dar para os grupos, eu já vou dizer, ó, agora, manda ver. Então, essa conversa que eu estou tendo aqui é para dar essas dicas, né, então, primeiro, use referências, você vai fazer um jogo de tabuleiro, então você joga jogo de tabuleiro, você tem que saber como é, vai fazer um jogo da memória, você sabe como é um jogo da memória, então, vamos às regras e à jogabilidade dos jogos que a gente conhece, porque aí a gente vai saber o que está fazendo, né, então, pensar em regras simples, partida com duração curta, até porque a gente vai testar os jogos, né, se for um, por exemplo, eu não recomendo fazer RPG, jogo longo, porque a gente vai ter que testar e, se o jogo for longo, como é que vai fazer, né, se der para colocar perspectiva inclusiva, um jogo que seja adaptado para a pessoa com deficiência, né, pensar, como é que eu vejo isso, Daniela, no contexto remoto, a gente vai pesquisar, eu também sou nova na área, mas pensar nessa questão, dinâmica que valoriza o mérito e não a sorte, porque às vezes a gente faz um jogo que vai, a dinâmica do jogo é só, ah, tirei seis no dado, me dei bem, tirei não sei quanto, então, na sorte a pessoa se dá bem, ela não tem uma, aí a gente vê isso muito quando a gente testa o jogo, que a gente testa o jogo, a gente fala, nossa, não está legal isso não, porque com sorte a pessoa não vai estar nas situações de aprendizagem, que ela não vai cair na casa, nessas casas que a gente fez aqui, entendeu? Então, quando você pensar no jogo, que não fique só aquela coisa da, na sorte, que seja uma dinâmica, que ela consiga, realmente, passar por aquele processo, que seja um jogo com bom visual, quando você fizer o jogo, que é o que eu quero a partir de hoje, que vocês pensem, o meu jogo é para qual faixa etária, qual é o ano, então, vocês vão ter que ir detalhando isso, o público-alvo, e aí vai ter que fazer o jogo, aqui está falando de protótipo, até na questão física, mas você pode construir o jogo no Canva, e fazer o tabuleiro no Canva, e apresentar ele para os colegas testarem, digitalmente, não necessariamente imprimir, tá certo? Então, você vai criar o protótipo do jogo, por quê? Porque você vai criar esse tabuleiro, vai jogar com o grupo, a princípio de vocês, e vai acertando os erros, porque vocês têm que jogar entre vocês, antes de apresentar para a gente, para todo mundo, então, o protótipo é aquele jogo que está na fase de editar, e que ele pode ser mexido e acertado depois, né? Aí tem que pensar, quantos jogadores mínimos? Quanto tempo para jogar o jogo? Isso aí vocês vão fazer jogando, testando. É importante testar o jogo, e fazer a ficha de avaliação, que eu vou mostrar no slide seguinte. Então, na ficha, você pode colocar, perguntando ao público, o que o público achou da estética do jogo, da jogabilidade, se o tema foi interessante, se houve aprendizagem, né, em relação aos assuntos abordados, né, enfim. Então, lembrar que o jogo, ele se compõe. Vamos dizer que uma pessoa faz o jogo de tabuleiro, é o tabuleiro, as peças, tem que ter o manual de instrução, mesmo que o jogo seja simples, tem que ter o manualzinho de instrução, e você pode fazer uma versão, por exemplo, impressa e digital, mas o que é minimamente exigido é a versão digital, porque a gente está remoto, né, então vocês vão ter que apresentar. Exemplos de ficha de avaliação. Então, aqui na tela, vocês veem alguns exemplos, né. Então, os jogos auxiliam na fixação do conteúdo, após ter sido jogado. Aprende-se melhor. E aqui tem uns exemplos, algumas perguntas são legais, outras não. Eu só dei um print e trouxe para vocês pensarem. Aqui tem até uma pergunta. É uma metodologia melhor do que a aula expositiva? Despertou seu interesse em estudar mais o conteúdo? Quem vai saber o que vai botar na ficha é o grupo. Não existe uma ficha padronizada. Lembrando que vocês têm que colocar algumas coisas, são essenciais, né. A estética, a jogabilidade, a aprendizagem, enfim. Então, é isso. Aqui tem alguns exemplos de tabuleiro, né, de car... Opa! Fui apagar o negócio que está cobrindo aqui. Tem alguns jogos aqui que eu tenho em casa. Esses zig-zags eu tenho, que é da Fiocruz. Tem esses joguinhos de carta, do bingo. Corrida evolutiva. Enfim, dá para ver alguns jogos até na internet para se inspirar. Não vão, né, plagiar, gente, pelo amor de Deus, porque esses jogos, né, vocês vão publicar o trabalho no evento e a gente vai escrever artigo no futuro. Então, tem que ser jogos criados por vocês. Se vocês se inspirarem em algum jogo, tem que citar no trabalho. Inspirado em tal autor. E mesmo assim, não é copiado, né. Inspirado é só... Enfim. Lembrar que todo jogo que é criado no componente, ele vai entrar na jogoteca. Então, tem que botar o nome do jogo, o tema, a composição do jogo, o ano, enfim. Aqui são aquelas fotos, né, que eu sempre mostro dos jogos que foram criados já aqui. E para finalizar, gente, a aula, e se der tempo, se vocês me derem mais dez minutos, eu vou dar o feedback aos grupos. Mas para finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Pergunta do milhão. Quero saber de vocês aqui. O que que tem a ver transposição didática jogos, fanzines e atividades lúdicas? Eu quero que vocês me digam o seguinte. Tem sentido essas... Essa... Essa coisa toda junta? Eu coloquei aqui, o Marcelo levantou a mão. Antes de passar a palavra para a Marcela, eu queria que vocês entrassem no Mentimira, que eu botei aqui no... No chat. Eu acho que do jeito que está, não precisa nem eu passar o código. É só ir lá. É só ir lá e vai aparecer. Me confirma se vocês conseguem acessar o Mentimira. O link está aqui no chat. Espera aí, vamos lá. É só entrar, já vai direto. Já está indo, né? Oh, beleza. Aí sim. Então, vão respondendo aí a... Essa pergunta do milhão, eu quero que todo mundo vá colocando aqui no Mentimira, por favor. Eu já vou passar a palavra para a Marcela daqui a pouco. Eu estou esperando vocês começarem a colocar lá, porque até agora ninguém respondeu. Eu só não vou passar a palavra agora para a Marcela, porque eu queria que todo mundo colocasse a sua resposta aqui no Mentimira, e aí eu vou pedir para vocês falarem. Eu acho que a Marcela quer falar sobre isso. E eu não queria que a fala dela influenciasse na resposta dos outros, entendeu? É mais por isso mesmo. Deixa eu ver se alguém respondeu. Até agora, nada. Acorda? Ah, começa a chegar. Professor é assim, doidinha, meu povo. Tamo junto. Oh, já tem lá. Legal. Quatro respostas. Tempo. Eu acho que vocês não são do tempo do show do milhão, não, né? Isso é coisa de gente velha, né? Isso, Marcela, bote sua resposta lá e daqui a pouco você já vai falar aqui no microfone do Silvio Santos. Seis respostas. Tempo. Gente, tem dezessete pessoas na aula. Não vamos botar dezessete, porque dois é o meu, é minha tela e eu. Cadê o povo? Seis respostas só? Embora que daqui a pouco minha aula acabe e vocês vão querer ir para outra aula e eu quero concluir. e aí eu vou fazer o meu eu vou fazer o meu e aí Ah, tá melhorando. Oito respostas. Bora lá. Quem falta responder? Eu vou pegar uma água, um minuto e eu já tô de volta. Oito respostas. Oito respostas. Oito respostas. Poxa, o pessoal não quer ganhar um milhão. Tá certo. Bora lá. Gente, vou só fazer... Primeiro eu queria passar a palavra pra Marcela. Na verdade, eu não sabia que era pra escrever as respostas. Achei que era pra responder falando mesmo. Aí depois eu percebi que era pra digitar. Então, não preciso mais falar. Eu ia deixar aberto, mas eu criei um mente na hora que eu tava preparando o slide. Eu pensei, eu vou fazer um mente pra eu ter as respostas registradas, digamos assim. E não só faladas, porque eu queria ter esse... Que vocês escrevessem também, né? E aí, geralmente, no mente, eu leio as respostas e às vezes a pessoa quer complementar, quer falar. Então, eu quis garantir essa parte escrita, entendeu? Mas fiquem à vontade, se quiser comentar. Eu vou até abrir aqui pra gente comentar. Aqui, ó. Todas são formas de ensinar e transmitir conhecimento de forma melhorada e interessante. Só uma coisa que eu queria dizer. Essa coisa de transmitir conhecimento, eu não acho legal. Eu digo eu, né? A coisa dos autores, né? Que eu sigo. Que fala a coisa do ensino, do dialógico. A gente compartilha conhecimento, transmitir. Essa coisa de absorver. Essa coisa que, às vezes, é dito na área da educação. É só pra vocês refletirem. Não precisa fazer o que eu tô falando. É só pra pensar. Mas é isso mesmo. De forma melhorada e interessante. Todos são formas de dinamizar o ensino. Então, a pergunta, né? Relembrando. O que tem a ver? Transposição didática, jogos, fanzinha e atividade lúdica, né? Os produtos ajudam na transformação e divulgação do ensino. O saber científico para saber escolar. Olha, perfeita essa resposta. Todas são metodologias alternativas de ensino. E quando a gente fala em alternativa, a gente pensa que existem metodologias que são clássicas, né? Na verdade, são metodologias. A gente vê realmente o pessoal falando em alternativa, mas eu não acho que o termo alternativa seria... Todas são opções, né? São facilitadores de aprendizado que articulam os conhecimentos de forma divertida. Legal. Está tudo relacionado, pode ser trabalhado na construção um do outro. Todos esses métodos desenvolvem nas pessoas uma aprendizagem, um raciocínio mais eficaz. Talvez, né? São práticas pedagógicas, também consideradas metodologias ativas, que aproximam os estudantes do conteúdo. A utilização dessas ferramentas didáticas é uma forma de deixar o conhecimento acessível para diferentes pessoas e espaços educacionais. Legal. Lembrando, né, que... Peraí, deixa eu ler o último. São práticas metodológicas que ajudam na construção do conhecimento com o conhecimento científico. Tá, então eu vou parar aqui por enquanto. Ah, não, não devia ter parado, porque eu tenho um... Gente, atualiza aí o slide. Vocês ainda estão com a mente aberta? Porque tem um segundo. Que eu queria saber, assim, sobre compreensão do tema transposição didática. Mas não responde agora, não. Eu vou voltar aqui para Silvio. Antes de vocês responderem. Então, aqui, né? Então, o que tem a ver transposição didática, jogos, fãzinha e atividades lúdicas, né? Ah, eu botei aqui o outro slide. Nada a tudo a ver, né? Então, na verdade, o Chevalá, ele conceitua só para a gente fazer o gancho do começo da aula com o final. Para a gente finalizar, né? Com chave de ouro. Ele diz o quê? Transposição didática é um trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo sábio, ou seja, o conhecimento criado pela ciência se tornar um objeto do saber escolar. Então, esse trabalho que transforma um objeto do saber a um objeto a ser ensinado é a transposição didática. Então, entenda que a transposição didática, ela é um processo. Ela é um processo que envolve uma ponta, que é o saber científico, a transformação desse saber científico em saber escolar através de algo. Esse algo é um material didático, né? Um objeto de ensino, uma estratégia lúdica. Não, por isso, os jogos, os fanzines, as atividades lúdicas, elas atuam nesse processo como objeto de ensino para operar a transposição didática. Então, a transposição didática, ela não pode ser reduzida. Você não pode dizer assim, a transposição didática é prática pedagógica. Ela faz parte, a prática pedagógica faz parte da transposição didática. Ela não é só isso. A transposição didática envolve esse movimento de você pegar o conhecimento científico, que está lá distante, né? Que sai no artigo científico, que está no instituto, e você vai fazer uma espécie de tradução, né? Desse conhecimento, e aí você se vale de uma produção de um objeto, de um material, de alguma estratégia didática para que esse saber se transforme num saber escolar. O livro didático, ele faz parte da transposição didática. Um jogo, ele faz parte da transposição didática. Ele não é a transposição didática. A transposição didática é o processo como um todo. Entendeu isso? Porque o outro pergunta do mente é nesse sentido, o entendimento. Então, para finalizar o slide, que eu já vou botar o mente aqui de novo, a gente já tem eventos sobre jogos na área do ensino, né? O Jalequim é o mais famoso aqui no Brasil, tem outros. O nosso Jogolude está bombando, né? Está 120 pessoas inscritas. Não sei se vocês já se inscreveram, se não inscreveram, se inscrevam. Fiz o card, divulgando os monitores. Se alguém quiser entrar, mudar de assessoria, de monitoria, é só me falar. E é isso. Em breve a gente vai ter reunião sobre o evento, porque na verdade eu vou precisar do trabalho de vocês na semana do evento mais. Que aí eu vou fazer uma reunião uma semana antes para falar, porque eu vou precisar que vocês atuem no chat. Aí a gente vai criar frases para já deixar pronta, para vocês colocarem no chat. Alguma dúvida, vamos lá interagir, coisas que geralmente a gente coloca, a gente já vai ter essas frases já criadas para vocês colocarem no chat. Outra coisa importante é que eu vou pedir para que a gente tenha perguntas para os palestrantes, para que, de modo que tenha pelo menos uma pergunta para cada palestrante, para que a gente coloque no chat. Essas que vocês vão fazer, né? Então, essas coisas que a gente tem que conversar, a gente vai fazer uma reunião ainda mais adiante. Então, o que tem para hoje, né? São 20h29, minha aula acabando, nossa aula. E eu ainda tinha feedback para dar para vocês o trabalho, mas vamos lá. Agora, gente, é prática, né? É fazer o jogo. Então, eu preparei aqui um feedback para dar para cada grupo. Então, se vocês têm aula agora? Depois já tem. Sim, a gente vai fazer um trabalho agora. Tem, né? Oh, meu Deus. Não posso nem roubar um pouquinho. Então, vamos combinar o seguinte. Eu... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, final. Esse mente entra de novo e só responde esse feedback para mim. Esse aqui, ó. Eu quero saber o seguinte, se vocês compreenderam, porque é o feedback que eu preciso para finalizar a minha aula, né? Se vocês compreenderam o que significa transposição didática, porque aí a gente finaliza. Em relação ao feedback aos grupos, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, chamando para a gente conversar. Aí eu marco no Meet, separado com cada grupo, combinado? Gente, muito obrigado. Quem falar que não entendeu ou entendeu parcialmente, me procura, porque eu estou aqui para isso. E é importantíssimo que vocês entendam, porque o objetivo da aula era esse. Era compartilhar esses conhecimentos e que vocês compreendam e tirem dúvidas. E eu estou aqui para isso, tá? Então, fica combinado que eu vou botar lá no grupo do WhatsApp para eu dar o feedback para cada grupo. Outra ideia seria eu colocar o Word corrigido com as minhas orientações que estão escritas na página 2. Eu acho que eu vou partir dali. Se algum grupo tiver dúvida, aí me chama e a gente conversa, combinado? Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula, que eu preparei com todo carinho. E a gente se vê. E agora, mão na massa, viu, gente? Eu vou mandar um áudio depois lá no grupo para falar sobre essas orientações de cada grupo, tá? Um beijo. Boa noite. 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 Obrigado.